Doutora Mariana Palhares é pediatra especialista em recém-nascidos e a gente quer fazer algumas perguntas, doutora Mariana, que são as mais comuns que a senhora sempre nos diz dentro dos consultórios de pediatras de recém-nascidos. Primeiro eu queria que a senhora definisse recém-nascido e até que idade? Recém-nascido é todo bebê até 28 dias de vida. A partir daí ele vira um lactente, aí até o segundo ano de vida, aí depois vai para a primeira infância. Mas recém-nascido, 0 a 28 dias de vida. Então algumas das dúvidas e perguntas mais frequentes. Primeiro, meu bebê logo que nasceu perdeu muito peso ou perdeu algum peso. Isso é normal? É normal. E é o esperado, inclusive. O neném nasce inchadinho e aí ele vai perder peso. Ele está no direito dele de perder peso. Mas é lógico que tem uma faixa normal. O mais comum é perder até 10% do peso até o quinto dia de vida. Depois ele vai estabilizar essa perda, vai começar a recuperar. E por volta de 10 a 14 dias de vida ele está recuperando aquele peso do nascimento dele. Qualquer coisa que extrapole essa perda de peso, a gente já fica um pouco mais preocupado. Será que está amamentando bem? Será que está tendo uma boa ingesta? Será que desidratou? Aí a gente já fica um pouquinho mais preocupado. Mas não é comum nascer e ganhar peso imediatamente. O certo é perder peso. Por falar em estar se alimentando bem, tiradas as dúvidas todas de como amamentar, que a gente vai fazer uma parte, a dúvida de o leite é suficiente? Será que eu tenho que dar algum complemento? Será que eu tenho que dar água também? Sim? Isso é uma pergunta, uma das mais frequentes inclusive. Elas perguntam primeiro, como é que eu sei se o tanto que eu estou dando de mamar está sendo suficiente? Tem dados objetivos e dados subjetivos. Um bebê que mama bem, ele mama em média 20 minutos mais ou menos e com intervalo em torno de 2 a 3 horas entre uma mamada e outra. Mas isso é estatístico. Tem neném que mama 40 minutos e tem neném que em 8 minutos esvazia o peito. Então isso é estatístico. Como é que eu sei se aquilo tudo foi suficiente? Isso. O neném que acabou de mamar, ele solta sozinho do peito e ele relaxa, ele dorme, mantém o intervalo em torno de 1 hora e meia, 2 horas de sono tranquilo. É um neném que está indo bem. É um neném que não é irritado. Eu costumo brincar com as pacientes assim, sabe quando você descobre que o vizinho ganhou neném? Que é aquele neném que chora, chora irritado. É um neném que está mais do que o habitual dele de choro. Entendi. E os dados objetivos, eu sempre peço para trocar a fralda antes de dar mamar. Se eu fizer isso sistematicamente, eu vou fazer então de 8 a 10 vezes por dia, mais ou menos. Se nessas 8 a 10 vezes que eu olhar a fralda, eu achar ou xixi ou cocô ou os dois em 5 fraldas ou mais, beleza, está sendo suficiente. Se nesse tanto que eu olhei, eu achar no máximo 3 fraldas com xixi ou com cocô, está pouco. Ele pode estar precisando de mais volume. Só que também não vale falar assim, tem só 3 vezes, mas eu só olhei 3 vezes. Olhei uma vez de manhã, uma vez da tarde, uma vez da noite. Tem que olhar todas as vezes. Olhar em todas as fraldas. Esse número surgiu com essa estatística. Entendi. Mas água não precisa nada complementar. O leite tem tudo. Tem tudo. Não precisa de água, suco, chá, nada disso. Até o sexto mês de vida, aleitamento materno é exclusivo. A gente, mãe, fica logo com medo de doença. Febre. Quando é febre? Ou como é que a gente percebe que ele está com febre? É outra coisa que eu costumo falar sempre para as mães. Chegou o neném em casa, tem que chegar um termômetro junto. Porque não dá para ficar só assim, acho que está com febre ou acho que não está com febre. Qualquer temperatura maior agora 37,5, axilar, medida axilar, já vai ser considerado febre. A gente falou de neonato. Todo neném que faz febre no primeiro mês de vida deve ser avaliado pelo pediatra. Pode ser que seja embrulhadinho demais, muito empacotadinho, muita roupa. Mas pode ser que perdeu muito peso. Febre não é só infecção. Quando ele desidrata, pode aumentar a temperatura do bebê. Pode ter infecção associada. E nenenzinho vai assim, vai ter que correr depois atrás de prejuízo. Então não é normal ter febre no primeiro mês de vida. Nem por conta das vacinas. As duas primeiras vacinas que ele vai fazer é BCG e hepatite B. É ao nascimento. Essas duas não costumam dar febre. A hepatite B dói. O neném vai ficar enjoadinho, mais irritadinho, vai querer um pouco mais de peito do que o habitual naquele dia. Mas não costuma dar febre. A BCG é aquela que faz a feridinha no braço, faz a marquinha. De todas as vacinas, é a que menos dói. E não costuma dar febre. A da perninha que dói. É a da perninha que dói. E a gente morre de dó. Da minha neta, quase que eu fui junto chorar. Meu marido não ia junto vacinar. Era sempre eu que ia, porque ele não aguentava ver o choro dos meninos. Mais alguma pergunta comum demais? Olha, as principais seriam também, com relação ao banho. Posso dar mais de um banho por dia? Ah, mais de um banho. Eu tenho essa dúvida. Que hora que melhora o horário de banho? Pode dar mais de um banho? Pode. Pode dar mais de um banho por dia. Desde que eu use sabonete num só. Se não, resseca muito a pele do bebê. Ah, só a aguinha pra refrescar se for o caso. O resto é só pra relaxar. Eu gosto muito de fazer aquele do baldinho, que é o tummy tub. Sim. Pra gente poder relaxar naquele horário. Que segura aqui na cabecinha, né? Ele segura na cabecinha assim ou assim. E aí ele fica com o próprio empuxo. Ele se sustenta na água sem afogar. E o formato lembra muito o formato do útero. Então ele relaxa. É um ambiente mais familiar pra ele. Então pode dar vários pra relaxar. Mas banho mesmo, higiene, com sabonete, apenas uns não resseca muito a pele dele. O que mais? Outra. Pode usar lencinho umedecido em toda a troca de fralda? Eu uso ele assim. Vou sair, um conforto. Sair da minha casa. Vou numa viagem, vou numa consulta, vou num passeio. Levo lencinho umedecido. Estando em casa, dê preferência pra algodão e água morna. É melhor pra remover. Aça menos também? Aça menos, não dá alergia. Não tem risco. Você não vai errar. O que mais? Precisa passar pomadinha em toda a troca de fralda? Igual era antigamente? Não. A gente não usa mais. Nem aquelas pra proteger? Não. Se começar a ter perda da integridade da pele, aí a gente vai... Ficar assado ou com bolinha? Com bolinha. Aí a gente vai passar. Passou essa fase, a pele ficou íntegra de novo, a gente não vai passar mais em toda a troca de fralda, igual era antigamente. Do dia que nasceu até o 28º dia, o que que essa criança, esse bebê, esse recém-nascido já percebe ou já nota ou já reconhece? Ele é assim, ele muda muito nesse primeiro mês de vida. Muda padrão de sono, no começo ele dorme muito picadinho, são em torno de 16, 18 horas por dia no começo, podendo chegar até 20 horas por dia de sono. Depois ele vai começar a ficar mais desperto. Muda com relação a... Deixa eu lembrar aqui uma coisa, o cocô. O primeiro cocô, os dois primeiros cocôs, os primeiros dois dias de cocô é mecônio, é um cocô preto, pegajoso, difícil de limpar. Dura uns dois dias mais ou menos, depois ele muda de cocô. O cocô vai vir mais líquido, mais amarelado, às vezes até com os gruminhos brancos. É normal. O que que é um cocô ruim pra mãe? Porque ela perde o parâmetro. É um cocô branco, ou um cocô com sangue, ou um cocô duro demais, parecendo carocinho de azeitona. O resto, qualquer cor, consistência, intervalo, tudo vai estar valendo. Vai ter dia que vai ser 10 cocôs no dia e vai ser normal. Não vai ser diarreia. Vai ter dia que vai ficar dias sem fazer cocô. E vai ser normal também. O ruim são esses outros que a gente tá falando. Agora xixi não. Xixi tem que fazer todos os dias. É importante. E a outra dúvida é pra limpar. A menina, por exemplo, é da frente. Vagina pro ânus. Não voltar com algodãozinho sujo. Na vagina. Na vagina. Então vai contaminar do mesmo jeito. Se tiver usando pomadinha, tem que remover todo o excesso da pomada anterior pra passar uma nova camada da pomada. Por isso que aquelas muito pegajosas, que grudam demais, eu não gosto muito. A gente faz tanta pressão pra remover que acaba às vezes machucando o bebê. Machucando. A pele. A gente conversou com a doutora Mariana Palhares, essa pediatra especialista em recém-nascido que sempre tira dúvida da gente. Obrigada, querida. Obrigada, foi um prazer. Valeu.